Ora viva! Bom dia, minhas amigas! Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é de manco. O sol está bem afeito. O sol está bem já cá fora. Está muito bonito o dia. Hoje vamos ficar em casa. Vamos descansar-os um pouquinho. Vamos cá por casa, sabem? Onde vocês virem aí, a gente aproveitou bastante. Saímos bem sete, apesar de haver-se uns atrasos da manhã. Mas tudo corra bem. E passamos lá o dia. Bom, boa noite. Não sei se é do local, se assim renta ao mar, para a tardanha, começa a fazer já um ventém. E comecei a ficar assim mais um pouco desagradável a temperatura. Mais assim, para o fresquém, sabem? E pronto. Depois fui endireitar as cozenhas, organizar as coisas que a gente tinha levado, como vossas todas. Também já sabem disso. Aproveitando para mandar alguns beijinhos para todas as pessoas e agradecer por estarem aqui todos os dias. Algumas pessoas que também forem de férias, graças a Deus, não é? Também precisam tirar umas férias enhas, porque também trabalham todo o ano. E tem que também aproveitar, não é? Que é o corpo, o organismo também não é de ferro. Tem que também ir umas férias para recuperar energias, que faz bem. E conhecer outros sítios também é bom. Olha, hoje, aqui por casa, vamos fazer coisas assim, bem relaxes. Sabem? Até porque a Teodora hoje vai ficar com a gente. Que a Rita vai trabalhar hoje. E daqui a bocadinho ela está por aí. O Fernando também vai entrar ao meio-dia. O Fernando depois é muito feito, também está com a gente, quando sair do trabalho. Estava lá um bocadinho. Mas como eu já disse, estava assim para o vinte e a gente depois vivesse embora. Não sei o que é que eu ia fazer. Até porque a gente trouxe a sério bastante coisa aí ainda. Que custa do churrasco. Triste arroz. O arroz eu fiz mais ninguém. Porque assim, a gente faz algumas cozenhas. As outras pessoas também fizerem. E nem cá aqui, nem cá colar. A gente acaba por algumas coisas não comer. Porque a gente eu levei as margaridas, como vocês virem. Levei os pãozinhos. Para as pessoas levaram outra coisa. E a gente foi provando uma coisa aqui e uma coisa lá. Quando as pernas de frango e as outras coisas ficarem prontas já do churrasco. A gente meio que já nem queria até. Porque fomos provando a salada dentro. Ontem eu comi também. O casal, amigo que foi, levei. A famosa salada de tomate, que a gente adora. A nossa amiga levei, mas levei uma outra. Muito boa. Que eu gostei bastante. Até o Arthur e a Alice a provaram. E adoraram. Portanto, é mesmo muito boa aquela salada. E eu fiquei assim admirada, o Arthur. Principalmente assim, que é mais assim, aquilo dos... De coisas de saladas. E eu comi e gostei. Portanto, eu tenho que dizer, se a nossa amiga depois... Se vocês quiserem, ela mostra lá no seu canal. Porque ela também é que faz a salada e nada a mais. Se ela quiser, deixa lá gravado. É muito bom. Muito bom. E eu comi disse. Tem ali bastantes pernas de frango. Bastantes mesmo. Porque eu até tinha levado um saquinho a mais. Porque o meu irmão mais moço também é que a gente. Acabei que eu não fui. E porque aquelas pernas a mais ali. O meu irmão também já tinha levado. Acho que três ou quatro pernas. E alguns bocadinhos de morselha que eu tinha congelado. E acho que três ou quatro hambúrguas. Também veio para casa um monte. E eu acho, portanto... Sabe? Para a próxima, quando eu fui, eu ia fazer muito menos. Porque se é leve batatas ou arroz, acabam por não comer. Começa o churrasco. E o que eu vou fazer para a próxima, minhas amigas, vai ser pão de óleo. Para comerem com a galinha. E para as crianças, uma coisinha mais leve. E com pouca quantidade. Porque eles acabam também por não comer. E eu fiz ver só aqueles pãozinhos. Muitos comerem. Tenho ali, acho que é só três ou quatro pãozinhos. Mas acaba por eles não aproveitarem. Porque eles querem a brincar. Peloar. Sabem? Eles gostam de estarem ali, assim, a brincar. E acabam por não comerem. E então, vai levar a só coisa, mas muito pouca. E pão dá-lhe para comer. Mas nada. E assim, evite de levar tanta barbita, tanta coisa. Porque depois, não comem. E vai ser isso. Agora, se o próximo fim de semana. A Rita está em casa, mas eu não sei se vai. Eu não sei se vai para lá de ninguém. Porque também é preciso. Também tem o transporte, pouco a pouco. E eu não sei. Acho que vai dar-lhe uma pausa. E então, para o outro fim de semana, ou algum feriado, alguma coisa que haja. Mais para a frente. Depois, haverámos de ir. Que é mesmo assim. Ainda está assim incerto. Não sei. Vamos pensar. E vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde. À saúde da gente todos. Bora lá. Em questão de queimaduras, o José lhe vejo a pé. Não está assim tanto na cara. Está nos braços. Porque não é tanto, minhas amigas. O solo em si é o bafo que estava. Estava meio cinzante quando começaram a fazer as brasas. Mas depois abri um solo. E aquele alpendre que a gente leva é muito bom. Porque eu fiquei ali ao pé daquela alpendre e não fiquei com a cara vermelha. E tem assim, você faz assim, um leve ardor. Um leve desenho ardor. Mas eu não apanhei o solo. É o bafo. A Alícia tem um bocadinho os braços. E o Arturo também tem um muito leve desenho. Eles não ficarem queimados. que já ficariam aí para trás. Até disse, antes de ir de casa, colocou, portanto, o celular. E eles disseriam, mas eles estão a brincar, a gente está a transpirar, vão limpar, vão ser... Eles não. Nenhum quis. e acabei por não se levar. Mas o Zé não gosta dessas coisas. E disse a ele, nem me lheu-me-te-as nos braços. Porque ele devia-te lhe fazer uma t-shirt. Que era melhor para ele. Mas ele que anda sempre braçletes, não tem bem que faça. Mas eu disse a ele, nem me lheu-me-te-as protetor. Mas diz que não gosta daquelas coisas na pele. E então, ficou assim, minhas amigas. Devei-me despachar também aqui, porque eu acordei às três da manhã. Mas depois, minhas amigas, eu acabei por ficar na cama e acordei às sete e vinte. Dei-me o listo, ficar mais um bocadinho na cama, porque também é bom. O Fernando entra ao meio-dia e dá tempo. Mas diz que ele uma Santos e é o que eu vou levar a vez. E a espirra. E não espirra. E está tudo feito, está tudo encaminhado assim para o bem. E pronto, minhas amigas, por lá, então, aqui para o nosso evangelho. Já contei, já falei, já conversei. E pronto. E hoje é dezesseis de junho, domingo. E a leitura está em Marcos quatro, verso do vinte e seis ao trinta e quatro. E diz assim, dizia Jesus à multidão, o reino de Deus é como o homem que lança a semente à terra. Dorme e se levanta noite e dia. E a semente germina e cresce sem ele saber como. Porque a terra por si mesma produz primeiramente a haste, depois a espiga, e por último a espiga cheia de grãos. E quando o fruto está maduro, mete logo a foice. Porque chegou o tempo da ceifa. Dizia mais, a que coisa comparamos nós o reino de Deus? Com que parábola? O representaremos e como é como um grão de mostarda que quando se semeia no campo é menor de todas as sementes que há na terra. Mas depois que é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças. E cria ramos tão grandes que as aves do céu podem vir abrigar-se à sua sombra. Assim lhes propunha a palavra com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de compreender. Não lhes falava sem parábolas, porém, em particular, explicava tudo aos seus discípulos. Pai, dá-nos a graça de termos sede de Ti. ajude-nos a não desistir de regar e cuidar a nossa fé pequenina. Que qual semente de mostarda às vezes pode não se ver, mas pode sempre crescer mais e dar mais fruto. Ajude-nos a ser pacientes, a alimentar a esperança de que a fé pequenina crescerá, dará folhagem e fruto e será abrigo para quem procura repeso e consolo, para depois regressar à missão da construção do Teu reino aqui na Terra. ou seja, a nossa fé por mais pequenina que seja pode ser até como um grão de mostarda, mas se nós formos cuidando regando com água, regando com terra, ou seja, se a nossa fé é assim tão pequenina e nós todos os dias procurarmos fazer algo, sei lá, como Jesus gosta que a gente faça e a gente tenha que manter a nossa perseverança na fé e acreditar que tudo vai mudar, que quem anda com Deus não precisa de mais nada, sabem, e isso vai crescer e através de ti as outras pessoas vão-se chegando, vão vendo o tamanho e a fé que tu tens com Deus e a esperança de dizer não, o Senhor vai-me conseguir que eu faça isso, o Senhor vai-me curar, eu vou-me dar de vida perante Jesus, mudar de vida é deixar muitas coisas para trás, sabem, pedir com que Jesus ajude a nós a enxergar as coisas verdadeiras e as coisas de Deus, sabem, minhas amigas, nós somos pessoas que a gente seleciona muita coisa, somos muito seletivas e Jesus de alguma forma quer tocar o nosso coração com esta fé pequenina que todos nós temos, Jesus quer que a gente alimenta a fé com a palavra, com as leituras aqui do Evangelho que é muito bom para que a gente fique pessoas como quer que a gente fique, como quer que a gente seja automaticamente, Jesus quer que a gente tenha compaixão dos outros, que a gente tenha amor pelos outros, como a gente tem pela nossa família, enfim, foi muito bem explicada hoje a leitura e não vale a pena estar aqui a falar nem a explicar numa leitura tão aberta como esta, sabe, porque está tudo dito, Jesus quer que a gente a mesma granzen que a gente tenha no nosso coração alguma coisa ali a germinar, uma coisinha ali a tocar para ti, no teu coração e que diga assim Jesus é bom Jesus está vivo e vais conseguir isso é o grãozinho de mostrar isso é a fé que nós temos conversa com Jesus abre-te chama-o pede-se corra que Jesus te ouvirá sabem nós temos que aprender o que é que Jesus quer para que é que a gente vê a terra o que é que nós devíamos fazer e o que é que podemos fazer de melhor e de bom para que essa semente dê uma árvore muito grande e esta árvore que vai dar de ti vai servir para a tua família para os teus amigos para os teus filhos para os teus netos vai fazer com que tu cresças fiques uma árvore enorme uma árvore com ramos muito grandes que dê para abraçar as pessoas todas dar carinho fé que vocês vão conseguir tudo o que vocês querem não é? como eu já disse quem tem fé em Deus e quem acredita naquilo que Deus quer não precisa de mais nada a gente só precisa de agradecer por mais este dia por mais esta oportunidade que Deus nos dê para fazer nas nossas coisas todas para estarmos com as nossas famílias com os nossos amigos viver bem partilhar bem sem chatices sabe sem brigas sem nada não é? que é o que a gente deve ter na nossa vida e também deixar que Jesus entre na nossa casa todos os dias nunca se canse minhas amigas nunca se canse de chamar chamar o Senhor entrei abençoa-me a minha família toda todas as pessoas aqui do Youtube as famílias todas as pessoas que têm projetos os patrões os carros viagens tudo em nome do Senhor amém porque é isso que Deus quer que a gente faça que a gente o chame para tudo para tudo porque a gente se chamar a Jesus para que Ele nos abençoe não há nada 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 do maligno que faça ao contrário porque Deus não vai deixar Deus não vai deixar até pode haver muitas pessoas contra ti que não sabem realmente certas coisas a fazer mas Jesus sabe e Deus não vai deixar nada nem ninguém nem certa nenhuma ferir-te ok portanto Jesus está te chamando para que tu partilhes a palavra d'Ele para que partilhes começa na tua família com essa sementinha com essa com esse grãozinho de mostarda que é o grão menor do meio mas que depois quando cresce fica uma árvore enorme tá bom minhas amigas fiquem por aí que depois já vou ver o que é que eu vou mostrar aqui no canal mais alguma coisa que eu faça não sei verão tá bom eu espero que tenham um bom domingo também por aí aproveitem e até já minhas amigas eu vou finalizar aqui com o meu lanche barra ceia que já são seis horas é almoçada meio-dia já são seis horas vou assumir lanche barra ceia como eu já disse esse foi o pãozinho que eu fiz aqui no canal é só para ser pela torradeira eu gosto dela assim bem sequenho tenho aqui quatro fatiãs já estão a ver isso vai ser então aqui o que eu vou comer o que eu fiz com o leite e bebi-lhe quase agora agora eu vou comer assim desta forma e daqui a bocadinha bebo um chãozinho de camomila um chãozinho de cedreira a tia doura também que eu bebo agora mesmo de comer a sua sopa e a sua fruta ela está aqui a rame de cá porque tem som ela também vai dormir daqui a nos canha porque a mãe só chega para as oito da noite e agora é que são seis horas eu posso mostrar para vocês são seis horas e então vamos ficar por aqui eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo da minha parte muito obrigada uma continuação de um bom domingo e até amanhã se Deus quiser